vamos passar um passeio que não é de br né então não está aqui você pode usar aqui para quem não conhece né então vou pegar aqui o lugar que a gente conhece Rio de Janeiro vamos lá para o Rio e vamos ver a cidade aqui né então por exemplo aqui não conhece como que funciona o Google Earth VR deixa eu pegar o sol aqui e botar ele mais alto para ficar então a gente está vendo aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas né vamos pegar aqui uma rua qualquer aqui ó no meio de Botafogo aqui ó tipo a voluntários da pátria dessa se você pega aqui e que põe na sua cabeça negócio aqui ó eu entro dentro do lugar ó é como se a gente andasse lá e aí eu consigo andar é você dá o clique aqui ó mas aqui aqui aperta aqui ó aperta aí você anda aqui ó ó é bem bizarro né e você consegue fazer isso com qualquer lugar do mundo então é só tirar da cabeça aqui aqui que volta né então é você pode ir para qualquer lugar né do mundo então por exemplo aqui ó aqui que a gente tá vendo aqui o antigo campo do Botafogo né só que é general severiano aqui ó é o severiano aqui a Botafogo né é e aí você consegue para alguns lugares por exemplo qual que é a vista aqui do alto do morro você consegue ver porque você consegue ver porque você consegue se colocar lá tá vendo não e tá até para aí ver mesmo o cara que que é isso não é né é um negócio de doido né isso aqui é a praia vermelha ó é que é o imi aqui ó é o prédio aqui ó é o prédio aqui da praia vermelha dos militares aqui no ICM né então você consegue ver o mundo inteiro aqui ele tem o mundo inteiro né então por exemplo a gente sai aqui vai pra serra dos órgãos aqui ó e teresópolis aqui ó no alto aqui pedra no sino dá para ter uma ideia pedra no sino aí eu vejo ali para lá o dedo de deus aqui é teresópolis é baía de guarabara né São Gonçalo e a gente pode ir para qualquer lugar do mundo então é fenomenal esse negócio aí posso virar né tô vendo aqui ó a serra dos órgãos né que taipava e aí você consegue fazer várias coisas eu posso ir para cima né então agora eu vou para cima aqui que posso girar lembrar para que ela tá aqui e aí eu posso pegar aqui né para o canal do tipo de terra não tá certo eu pego da última de aqui aí eu vou aqui ó posso escolher os lugares então você pode escolher também por busca ou pode ir no mausão né então por exemplo aqui deve saber o horizonte é o horizonte aqui ó a gente pode pegar e parar no meio de uma rua aqui ó aqui ó o parque aqui a gente para e monta né e monta aqui tudo e a gente pode ir lá para dentro bom então isso é legal para você viajar que você consegue você consegue ver como é que é o lugar para esse hotel eu nunca sei nesse lugar estranho se o lugar legal né você pode escolher um lugar que tem que tem muita coisa não tá com busca então botar aqui no busca aqui vou botar aqui uma cidade por exemplo é e por exemplo é uma cidade que tem alguma coisa diferente né tipo salvador por exemplo salvador a gente vai lá dar um clique em salvador pronto então ele vem aqui eu posso descer da itaparica tem todo lugar aqui eu posso descer aqui em salvador né e vamos pegar os lugares aqui ó museu de arte matéria e vai identificando elevador lacerda . o elevador rasguei aqui ó só tem um olho pra eu faço isso aqui tem a plana é pra botar a terra da posição normal é então vem aqui ó ali o elevador blacer eu posso girar aqui tá dentro ó então se eu quiser ver o elevador da selha da rua é só fazer isso aqui ó ó ó E aí ó ó agora você pode fazer isso aí no mundo inteiro né você pode escolher a sua cidade você quer que fonte nova então você consegue escolher a sua cidade deixa eu ver aqui ó aí ó fonte nova aí é incrível né esse negócio ficou uma coisa absurda então você escolhe aqui uma cidade em outro país então vamos pegar aqui por exemplo uma cidade de outro país que as pessoas podem querer conhecer por exemplo paris a gente vai na praia da normandia daqui a pouco pra vocês verem aqui então para que eu vou botar aqui você chega aqui e ver parís não tá aqui ó isso aqui é um novo né é aqui a torre eiffel né então você consegue aqui é miniatura possui uma maquete né então você pode entrar aqui ó ó se ele é aqui a pirâmide do mundo aí ó e você pode meter um mas aqui tá dentro do luva ó ó o avião número aí ó ó e eu não vou te fora uma pirâmide essa é a fila para entrar né é incrível ó então a gente vai passar como passar que ela torre eiffel para você ver ele né essa região aqui é só a região de segurança alguma coisa no francês que eles não fizeram esse negócio aqui tem uma coisa dessa é bom lá para a normandia vou mostrar pra vocês um negócio o avião que a gente fez ainda aqui ó então aqui ó é a vocês aqui está de cano quer ver localizar aqui melhor é aqui ó o que é coisa que o estuário melhor aqui o mapa eu consigo identificar é que a normandia isso aqui é Sherwood tá então é aqui a cidade de canha aqui ó onde a gente foi naquele carpeque é aquele aeroporto é esse aqui ó que a gente saiu lembra eu saí daqui ó e decolei por aqui você quer um ponto de carpeque aqui ó e aí daqui a gente foi para pega os brides lembra é aqui ó e aí ó e aí é isso aí você pega os brides nessa aqui é uma cópia aqui é um museu do lado agora tá vendo ali ó tem um museu e tem uma essa aqui ó esse aqui é original eles tiraram tá cheio de tiro e tal não sei que eu mostrei para você aqui o museu aqui ó nossa né então aqui você vê esse aqui é um planador daqueles que desceram o pessoal desceu foi aqui ó aqui a gente consegue ver ó os os símbolos aonde desceram os caras onde morreram então esse hotel aqui do outro lado ele tá igual que era na época é a mesma coisa bom tá aqui a gente vai lá e vamos lá para frente que eu vou mostrar para vocês aqui a praia de um lado e aí o que é porta conversando aqui é pra eu tô aqui a gente vai ver o cemitério americano vou mostrar isso aqui ó é a praia foi aqui que o pessoal ó aqui que os caras desembarcavam né e os alemãs estão aqui aqui nesses casas matas e ainda tem tudo você consegue ver ó essa questão das casas matas assim né e aqui é o cemitério americano e aqui ó é muito bonito o cemitério aqui é muito bonita o negócio soldado ryan é esse aqui ó ele andando nessa essa rua aqui que foi justamente onde o pessoal tava tentando subir né o pessoal tá tentando subir né e aqui o soldado ryan andou nesse começo é aqui ó ele andando nessa essa rua aqui que foi justamente onde o pessoal tava tentando subir né aí daqui a gente foi pra ponte do rock lembra a gente foi pra ponte do rock que é aqui ó a gente foi pra ponte do rock é aqui ó e aí ó ali tem um estacionamento ela é e aqui tem até os buracos das bombas né isso aqui são os canhões e tal esse rochedo aqui foi que o pessoal escalou para tirar aqui mas não tinha mais canhão nenhum é muito bonito esse lugar tá bom então você consegue se consegue nesses lugares aqui tem a praia de utah que eu falei que tinha um museu do desembarque né vamos ver se eu acho ele aqui e aí a gente vai daqui para são mergulhos o cachorro é que eu acho que é E aí 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 E aqui mesmo outro lugar não eu vou botar aqui a cidade que ele para em cima o 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